Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu, vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho, vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar, quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim, eu tenho o seu Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar, quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim, eu tenho sim Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim, eu tenho sim Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Quai, seu app de vídeos curtos